O capítulo 4 de Versus está entre nós e nós tivemos finalmente a revelação de todos os mundos, o que são, qual é a ameaça deles e eu estou feliz de que finalmente foi confirmado que teremos alienígenas e que o plano do Haro vai finalmente ser usado, nosso protagonista está começando a ter aquele destaque que ele merece, que ele precisa e vai ser bem da hora. Mas enfim, vamos no início falar do capítulo, parte por parte, vamos lá. O capítulo inicia com o Zahib pedindo para que todos os membros se apresentem e falem das suas ameaças, mundo e das pessoas, né? E aí descobrimos o nome de cada mundo, começando com o mundo das forças mágicas, que é esse que a gente conhece, dos medievais, da magia, dos heróis e dos magos, onde todos os mundos foram parar. Seus inimigos naturais são os demônios, mais especificamente os 47 reis demônios liderados pelo grande rei demônio. A seguir temos o mundo onde as máquinas reinam, o inimigo natural dos humanos, Dela, são as máquinas que eles mesmo criaram. Elas rebelaram criando consciência própria e agora estão em constante evolução, destruindo a humanidade. Agora temos aquele mundo dos zumbis, que não são zumbis, lá a ameaça é um parasita que transforma os humanos em marionetes. Esse mundo é chamado de o mundo dos parasitas. A seguir temos o mundo dos gigantes, dos humanos musculosos grandões lá. E a sua ameaça são aqueles cara grandão, aquelas criaturas enormes, aquele gigantão que atacou o protagonista e seus cupinchas no último capítulo. Eles parecem bem inteligentes, pois o humano do mundo dos gigantes ali diz que eles fazem deles escravos e odeiam eles pra caralho, ou seja, eles não são burros. O próximo mundo é bem da hora, é simplesmente o mundo chamado de mundo infortunio. Por quê? Porque eles são humanos comuns, é basicamente o mundo que nós vivemos, o nosso mundo. E a ameaça deles são literalmente Kaijus. Sim, Godzilla, Rodan, King Ghidorah. Cara, por enquanto só pareceu Godzilla, mas essas são as ameaças deles cara. Inclusive essas ameaças no mundo deles são chamadas de desastres naturais. Muito da hora cara. A seguir temos o mundo dos demônios cósmicos, e aí meus queridos estão eles, a ameaça dos alienígenas. Finalmente confirmaram que as navezinhas aí são alienígenas cara. Seres vindo do espaço, literalmente do espaço, pra botar no bumbum dos humanos a terra, simples assim. Agora temos o mundo selvagem verde, que tem esse nome pois as ameaças são plantas e animais silvestres super desenvolvidos. Aquelas topeiras lá e as plantas carnívoras são todas desse mundo aí. O próximo mundo eu achei confuso e fiquei curioso. O nome desse mundo é o Neo Crueldade, ou Nova Crueldade né. Os inimigos naturais deles são a Nova Humanidade. Alguns humanos evoluíram fisicamente e mentalmente a um ponto de que viraram uma espécie de mutação, outra coisa. E eles mostram ao fundo o que parece ser um mundo extravagante e festivo. Mas olhando pros dois pobres coitados aí que falaram isso, essa Nova Humanidade tá caçando esses caras. Tipo, é muito diferente, eles parecem ser de uma civilização pobre, e o mundo que eles tão falando é todo fantasioso. Então essa Nova Humanidade tá caçando esses antigos aí, os caras pobres, tão tentando se livrar deles. Deveras interessante esse mundo aí hein, quero saber mais sobre ele cara, é interessante. O próximo mundo é o mundo do Deus Louco, e é simplesmente isso. Tem um Deus malucaço, louco, irado, que pune os humanos. O humano de lá não fala muito sobre. É isso. Tem um Deus maluco que maltrata os humanos. Todos eles servem a ele a princípio. É tipo Jesus só que fosse do mal, tá ligado? Agora sim, o meu mundo, porque esse aí sou eu, é o mundo da destruição, o mundo amaldiçoado, o mundo maldito. As estrelas ficaram frias, os oceanos poluíram, tudo por causa de uma maldição. Mas pelo que eu entendi, ele deu uma risadinha no final da frase, e esse cara é suspeito hein. Esse libélula radioativa aí é bem suspeito, talvez ele seja... Não seja a flor que se cheire não, ainda mais esse mundo todo poluído, não deve ter flor que se cheire não né, então... Piada ruim, desculpa. O próximo é o mundo do inferno recreativo, e cara, esse é o mais triste até agora. Porque os humanos daí nem sabem que são vítimas ou o que são ameaças naturais. Eles parecem estar sobre uma lavagem cerebral, porque o mundo deles é tipo um videogame gigante ou algo do tipo. Eles são forçados a jogar e viver nisso. Por isso, eles só conseguem pensar nisso, eles querem voltar a jogar o quanto antes, e isso é bem... Aterrorizante, assustador. O mundo seguinte é basicamente Mad Max, o mundo sem lei. O inimigo dos humanos aí são os próprios humanos, pois depois de uma longa guerra que levou ao apocalipse do mundo, a bandidagem tomou conta, e os humanos de boa índole buscaram apoio de outros mundos. O próximo é o mundo da árvore gigante, e é bem estranha. O humano que fala sobre ela é todo coberto, e ele diz que a ameaça dele é uma árvore gigante que tá sugando a vida do planeta. Secando ele todinho, e é isso, são esses os mundos. Mas aí vem o dilema de todos, tá ligado? As ameaças são fortes demais para combater, e não dá pra vencer elas. Mas enquanto todo mundo pensava, discutia sobre, nosso protagonista, Harrow, estava bem pensativo. Porque ele foi o cara que salvou eles nas duas últimas vezes que encontraram as ameaças, né? E aí ele lança a braba, falando o que eu tinha falado desde o segundo capítulo. E se colocássemos as ameaças para lutarem entre si. Genial. Era isso, cara. Mas óbvio que ninguém lá leva a sério. Todo mundo ri da cara dele, todo mundo fica dizendo que não tem como controlar as poderosas ameaças para que elas se enfrentem. É impossível manipular elas. Mas aí, o Zaibe, ele concorda com o Harrow, mas ele se aproveita da situação. Ele tira 20 em enganação, e se aproveita da situação para apoiar o seu irmão. Para mostrar na prática que o que ele está falando é possível, é correto. Zaibe decide usar o que havia descoberto acidentalmente quando falou para a Kyla que os demônios eram superiores às máquinas. Ele explora o ego dos humanos, porque eles têm essa coisa de, ah, mas a minha ameaça é bem mais forte que a sua. E com apenas algumas frases, ele coloca todos os humanos contra si mesmos na sala. E diz, viu só? É fácil. Com apenas algumas frases, ele demonstrou que o que o irmão dele disse é possível. E depois desse claro exemplo, prático e funcional, os humanos ficam, ok, talvez funcione, a gente pode tentar. Mas tem que ser um plano muito bem elaborado, porque, né, eles são bem ardilosos e a maioria inteligente. Mas aí o Zaibe fala um bagulho bem bonitinho, que eu curti. Até mesmo o sonho mais ingênuo pode valer a pena. Mesmo quando tudo parece perdido, sempre tem uma luz no final do túnel. E essa luz foi acendida pelo irmão dele, o Harrow. E a Kyla não consegue não se impressionar em como esses dois irmãos são brabos. Estão fazendo de tudo para ajudar as outras raças humanas. Ou devo dizer apenas a raça humana, porque são tipos de humanos diferentes, mas são humanos. Então, é, acho que é só raça humana mesmo. Singular. Enfim, pra finalizar o capítulo, temos um pouquinho de ação. Vemos que, realmente, os demônios são superiores aos robôs. Porque vemos o final daquela luta do segundo capítulo. O Kiva finaliza o robôzinho fodão lá, mas não saiu ileso. Muito pelo contrário, ele saiu bem machucado. Mas conseguiu a vitória. Mas o pior vem agora. Ele tem noção de quem é o culpado. Ele sabe que foi por causa do Harrow que ele passou por essas dificuldades. Que ele ficou desse jeito. E sabe que o décimo primeiro herói ainda não caiu perante o décimo primeiro rei demônio. E Kiva vai fazer com que isso aconteça. Ele quer a cabeça do Harrow. E aí, acaba o capítulo. E parece que o arco da introdução acabou. E o que está por vir ainda é um mistério. Eu estou muito ansioso para ver o que teremos a seguir. Se vamos fazer uma equipe com os humanos mais fortes. Quais mundos vai focar primeiro. Quais ameaças eles vão enfrentar primeiro. Que eles vão lidar, no caso, né. E colocar contra si. Contra outra ameaça. Vai ser incrível acompanhar essa história. O One está fazendo um ótimo trabalho. E o Kyotaro, então, meu Deus, cara. O cara está trabalhando em dois mangás. E a arte está muito, muito boa nos dois. Eu ainda não notei nenhuma queda na qualidade. Somente no número de páginas, mas é claro que isso acontecer faz parte. Infelizmente, é algo inevitável. E é isso, né, gente. Eu adorei esse capítulo. Se os rumores estiverem certos, versos vai passar a ser quinzenal. Duas vezes por mês. Então, antes da metade desse mês de março, teremos outro capítulo. E no final, mais outro. Beijo no coração de todos vocês. Se cuidem. Até a próxima. Fui.